Música Oi, como sempre eu gostaria de iniciar o vídeo e hoje agradecendo a todo mundo que vem inscrito no canal, todo mundo que participa nos comentários, todo mundo que deixa o like, compartilha os vídeos, muito obrigado, afinal de contas é graças a vocês. Que o canal vem sempre crescendo. Hoje eu vou fazer para vocês um plantio. Eu recebi recentemente algumas plantas que eu havia comprado pela internet e resolvi plantá-las aqui no canal. Eu já fiz várias semeaduras, vários plantios aqui de sementes no canal, mas hoje eu vou ter a oportunidade de plantar algumas sementes que são minhas, semente de plantas minhas e algumas sementes que vieram da internet, que foram comprados pela internet e ver como é que é o comportamento dessas duas linhas de rosas do deserto diferentes. E também para falar um pouquinho sobre essa questão do plantio, da semeadura de rosas do deserto. É bem interessante você pensar que existem vários métodos, tá? Tem gente que coloca em um pote com papel toalha, tem gente que umedece o papel toalha, fecha, deixa lá e espera a planta germinar e depois transfere para o substrato. Tem gente que utiliza aquele filtro, a borra de café também, que eu já vi, para só botar filtro de borra de café, coloca lá com um pouquinho de água, deixa fechadinho, a planta germina e ela depois coloca em um vaso. Tem gente que coloca, faz igual como se fazia feijão na época de colégio, um algodãozinho umedecido e a planta germina também. Bem, só lembrando, meu vizinho está fazendo uma reforma aqui, então de vez em quando vocês vão encontrar, vão escutar umas marteladas assim, mas infelizmente tem que ser assim. Se ficar muito, muito sério, vai ter alguns cortes nos vídeos, mas a maior parte do vídeo infelizmente vai ter algumas marteladas. Voltando ao assunto. E dentro disso também tem a questão de você usar ou não usar substrato. Quando a gente fala de substrato, pode ser só areia, a rosa do deserto germina muito bem só na areia, ela germina muito bem só no cavacozinho de carvão, né? Você pega aquele carvão bem trituradozinho, se você colocar, ela germina, se você colocar apenas na vermiculite, ela também germina. Então a rosa do deserto é bem fácil de germinar. Eu particularmente não uso os métodos que não têm substrato, não que eu não os ache bom, é porque eu não gosto, eu particularmente não gosto de mexer na planta quando ela é muito nova. Então essa questão, eu não sou delicado a ponto de conseguir pegar a planta, colocar depois no substrato sem ter algum problema. Então eu prefiro germinar ela diretamente em um substrato. E também porque eu evito mexer na planta muito cedo. Como a planta já está no substrato, eu posso deixar a planta ali 40, 60 dias depois de germinar, sem problema nenhum, a planta tem algum nutriente ali. Eu particularmente uso 50% de areia e 50% de terra vegetal. Assim, 50%, às vezes 70% de areia com só 30% de terra vegetal. Mas normalmente 50% e 50%, ou seja, duas partes iguais. Quanto a questão, você coloca no sol ou você coloca na sombra? Qualquer um dos dois dará certo, mas é aquela questão, se você coloca no sol, a tendência é criar uma alga, criar um limo, fica aquele negócio desverdeado na semente, você corre o risco de perder a semente. Só o que eu digo não é o sol o dia todo, tá gente? Eu digo duas horas de sol, três horas de sol, só aquele solzinho da manhã. Você corre aquele risco de criar um limo, alguma coisa, e você ter problemas de germinação nas suas sementes. Se você deixa na sombra, você muitas vezes perde a semente por conta de mofo. Porque está em um ambiente úmido, na sombra é um paraíso para os mofos, porque afinal de contas a rosa deserta tem amido, tem carboidratos dentro das sementes. E aquilo ali é uma maravilha para todas as bactérias, todos os fungos que se alimentam de carboidratos. Então, eu particularmente deixo no local claro, iluminado, porém sem luz do sol direta. Pelo menos não até a planta parecer que vai germinar, né? Assim, até depois de três dias, quatro dias, normalmente elas começam a germinar. Quando são sementes mais frescas. Sementes que já estão há algum tempo guardadas, elas podem demorar entre 15 dias, até 20 dias. O máximo que demorou para germinar comigo foram 18. Eu lembro que nos primeiros vídeos do canal, eu falei que se em 10 dias a rosa do deserto não germinasse, você podia jogar fora porque não ia germinar mais. E acabou que as minhas próprias sementes me provaram o contrário. Cheguei até com 18 dias, tenho plantas germinando ainda. Então, é uma questão realmente de esperar, mas normalmente não passam de 20 dias mesmo plantas extremamente desidratadas. Outra questão é você colocar ou não a planta de molho antes de germinar, né? Antes de você fazer o plantio. Isso também é muito relativo. Eu particularmente não faço porque como a planta fica já no ambiente unido, ela vai ter a água para absorver aos poucos ali e conseguir germinar. Tem gente que coloca e dá certo também. A rosa do deserto é muito fácil de germinar, né? Conta a germinação muito fácil. Então, vários métodos funcionam. Às vezes você usa o método mais estranho do mundo e funciona perfeitamente. Às vezes a pessoa não faz nada e funciona também perfeitamente. A rosa do deserto tem essas características que deixam a gente sem ter um norte perfeito. Você, cada um, tem o seu jeito e de algum modo dá certo. Algumas dicas. Nunca planta rosa do deserto em época. É bom evitar, né? Nunca é uma coisa muito forte. Você deve evitar plantar semente rosa do deserto nos períodos de chuva, né? Ali naquele inverno mais chuvoso ou no período de chuva da sua região, é bom evitar você plantar semente com a possibilidade de como a umidade do ar está muito alta. A possibilidade de você perder por questão de mofo, por questão de musgo, essas coisas, é muito maior do que durante o verão. Uma outra dica é você começar bem no início, você fazer o plantio bem no início da época mais quente do ano. Porque aí você encurta o tempo de crescimento da planta para ela florescer mais cedo. E é um dos testes que eu vou fazer justamente. A gente está em outubro e se eu fizer tudo certinho e o tempo ajudar, eu acredito que até maio... Não, nós estamos em outubro. Então novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Até abril eu já devo estar com flores, com plantas começando a floreir. Sobre onde germinar a sua rosa ou deserto. Eu particularmente uso potes transparentes e que já tem tampa, né? Por mera conveniência. O pote não precisa ser transparente, tá? Você pode... No caso aqui eu vou usar com substrato, não vou fazer aqueles que vocês transferem depois pelos motivos que eu já falei para vocês. Mas eu gosto de usar... Eu já tenho uma tampa porque facilita no controle. Depois eu não preciso ficar passando papel filme nem nada. Porque já ajuda. Mas você pode usar um pote opaco. Não precisa ser um pote completamente aberto. Então, completamente transparente. Desde que a tampa seja transparente. Você pode usar um papel filme ou um plástico que tudo fará o mesmo efeito. Uma dicasinha que eu dou para vocês. Eu faço alguns pequenos furos. Além dos furos normais de drenagem, eu faço pequenos furos na tampa também. Por quê? Porque depois de algum tempo, e aqui é muito quente, acaba criando umidade dentro, né? Fica criando vapor lá dentro. E a umidade, o nível de umidade pode ficar muito alto. O que também prejudica. Então, para evitar isso daí, eu gosto de fazer uns furinhos para fazer parte do calor, né? Que fica lá dentro por causa do clima. E parte do vapor também tem os furinhos. Que é onde eu vou colocar as que eu comprei na internet. E o maior eu vou utilizar para minhas plantas. A areia já está aqui. A quantidade de sementes. A areia que eu vou utilizar. Eu só vou colocar agora a terra vegetal. Nossa terra vegetal. Está aqui, mais ou menos, meio a meio. Só vou dizer algumas coisas para vocês. Se você fizer só na areia, só na vermiculite, só no carvão, você vai precisar começar, vai precisar tirar, né? Essa planta desse substrato, desse carvão, desse inerte, bem antes, tá? Você com, no máximo, 30 dias, 30 dias, 40 dias, você vai ter que tirar ele desse substrato, né? E colocar em um substrato que tenha matéria orgânica. Porque nenhum desses materiais, carvão, areia e vermiculite, eles têm... Como a planta se alimentar, né? Eles são inertes, a planta não se alimenta. O carvão tem algumas substâncias, mas é muito difícil da planta conseguir tirar, né? Porque a ligação química do carvão com os nutrientes é muito forte. Então, sem a presença de micro-organismos, ela não vai conseguir retirar a planta, conseguir retirar esses nutrientes. Então, é preciso você remover depois a planta desse inerte. Quando você já faz com o terra vegetal, você pode manter a planta naquele substrato um pouco mais de tempo. Vou fazer uma comparaçãozinha rápida aqui pra vocês. Das minhas sementes com as sementes que vieram. Essas aqui são as sementes que eu comprei. Quem já comprou sementes na internet já percebeu, né? Que são as sementes, elas são longas, né? São fininhas, assim, não costumam ser... São sementes típicas, porque são sementes de plantas que vieram pra dar flores. Não são plantas, né, de puro sangue, digamos assim. Aí você compara com as sementes de uma híbrida. De obeso ou marábico. Você vê que as sementes são sementes mais gordinhas, né? Elas têm, porque são plantas que têm o potencial de caldex maior. Aí você vai me perguntar, isso quer dizer que se eu comprar aquelas sementes que são fininhas, quer dizer que realmente a flor é colorida? Não, isso não é uma regra. Mas geralmente as sementes que são mais gordinhas, elas tendem a ser plantas com um caldex mais desenvolvido. Gerar uma planta que tem, que o caldex dela é mais desenvolvido. Agora, isso não quer dizer que a semente fininha não vai ter um caldex com o passar do tempo. Mas vai demorar um pouquinho mais de tempo pra ela atingir o potencial. Enquanto que essas que são mais curtinhas e mais gordinhas, elas tendem a atingir esse potencial, a mostrar o potencial dela, na verdade, bem antes. Tá bom? Então, não adianta dizer, ah, porque a semente é fininha, quer dizer que a flor é colorida. Não dá pra saber, tá? Isso não tem absolutamente nada a ver. Mas essa questão da flor, da semente ser mais gordinha, ela tem um potencial, além de o potencial de germinação ser maior, ela mostra o seu potencial de caldex mais cedo do que aquelas que são muito estreitas, muito fininhas. Vou tirar aqui, pra ficar uma comparação mais legal pra vocês. São tão diferentes que não tem nem como a pessoa confundir. Essas são as compradas, né? São mais estreitinhas e essa é uma das minhas, é uma hibridazinha minha. Não sei se dá pra ver direito, mas são bem diferentes. Essas aqui são mais curtinhas e mais gordinhas, essas são mais alongadas. Alguém deve ter dado o grito. Ele contaminou tudo agora. Primeiro vamos começar com a tela na mão. Foi uma... Uma... Como é que chama? Redish Black. Né? É uma planta vermelha com a borda um pouco mais escura. Substrato no potinho. O que é que eu faço agora? Eu umedeço um pouquinho. E vou colocar todas expostas aqui no potinho. E agora a gente completa com pulo e substrato. Colocou substrato? Molha mais um pouquinho. Bem úmido. Fechei. Ficou até muito fácil. Fechei. E agora ela vai pra um local bem iluminado. Porém, que não bata a luz diretamente. Mas tem que ser bem iluminado. Tipo, se a luz passar bem perto assim, mas sem chegar diretamente, seria o ideal. E agora vamos fazer com a outra. Com as outras sementes plantadas. Vamos cobrir e molhar. E agora, as duas vão para lá pra fora, ficar num local bem iluminado. Porém, que não bata sol diretamente. A germinação deve começar entre 3 dias e 20 dias, assim como eu já falei pra vocês. Mas, porque tanto as minhas sementes já estão guardadas há muito tempo. Tem, acho que tem uns 9 meses já que eu tenho essas sementes guardadas. Porque eu não tava com tempo pra germinar. E também fui esperar a inverno, essas coisas. E semente que você compra na internet, você sabe que elas dificilmente são sementes frescas. Já são sementes que vieram importadas e tal. Então, é bem fácil você ter algum tipo de problema. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai acompanhar o desenvolvimento. E vamos comparar aí como é que é essa questão das plantas que a gente compra na internet. E plantas que você mesmo plantou. Então, até o próximo vídeo. Tchau.